Bom, gente, na aula de hoje, a gente vai fazer as leituras da páginas 152 e 153, certo? E responder as atividades da páginas 154. Então, acompanha a leitura do texto aí, certo? Na página 152. Antes de mais nada, toda vez que vocês forem ler o texto, sempre leiam com o texto, que é esse quadrozinho que tem logo em cima, certo? Nunca de fato já comece da leitura no texto. Todas as partes, as informações que tem aqui nessa página, elas são importantes de serem lidas, né? E dialogadas. Então, vamos lá. O contexto. Como você já estudou, existem diferentes maneiras de informar um problema e reivindicar uma solução. Uma delas é a carta aberta. Nesta unidade, você analisou uma carta aberta direcionada à população e a todos os interessados em uma política social que garanta qualidade de vida à população idosa. Conheça agora uma carta aberta direcionada às autoridades estaduais de São Paulo que trata de uma questão social de extrema relevância para a população, sobretudo à população jovem negra. Vamos lá. Dia 10 de outubro de 2017, às 18h30, Alespe Auditório Paulo Kobayashi. Carta aberta às mulheres negras de São Paulo, às ou aos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós, mulheres negras de São Paulo, integrantes de diferentes movimentos sociais, em apoio a mães e familiares de vítimas da violência e da letalidade policial do Estado. Vimos, por meio desta, solicitar aos deputados estaduais apoio à agilidade na votação de projetos de lei que visam minimizar a violência policial e garantir os direitos de assistência e preparação aos familiares que tiveram seus filhos assassinados por policiais. Então, vejam. Só nesse primeiro parágrafo, a carta aberta, ela já impôs o que ela vai querer falar. Ela tá reivindicando o quê? Oi? Deve fazer isso. Então, aqui, ela já falou quem é que tá escrevendo essa carta, de quem é pra quem é e o que ela tá querendo falar, certo? Ela tá falando aqui sobre minimizar a violência policial, certo? E logo após, ela já vai fazer, de fato, mostrar os argumentos dela pra poder reivindicar aqui o texto dela, certo? Mais um aqui. Ó, vivemos um momento de exacerbação de práticas violentas pelos agentes do Estado, com operações diárias em comunidades, domicílios invadidos, cidadãos desrespeitados, violentados e mortos diariamente devido à atual política de segurança pública voltada para o controle social da população negra, pobre e favelada. Por isso, é urgente que medidas sejam tomadas por parte do Poder Legislativo para agilizar a tramitação e votação de projeto de lei, como o PL 132 de 2015 e outras medidas detalhadas abaixo. Gente, o texto, ele é de 2017 e nunca foi tão atual. Eu não sei se vocês estão acompanhando noticiários e tudo, né? Que tá acontecendo, como eles chamam de... política contra as drogas, né? Que eles estão invadindo as comunidades, chegando e atirando na galera como se fosse, não é um... Então, coincidentemente ou não, né? O texto, mesmo tendo sido escrito em 2017, essa... o termo que ela usou aqui, né? Exacerbação de práticas violentas, porque a ideia de exacerbar é de fato que é demais o que acontece, certo? E justamente com a população preta, pobre e favelada. É isso mesmo, certo? Então, em números oficiais, de janeiro a junho de 2017, 459 pessoas foram mortas por policiais em São Paulo. É o maior número de pessoas vitimadas pelo Estado nos últimos 14 anos. Ao se tornarem vítimas, as mães e familiares não contam com o apoio do poder público, que lhes deve assistência psicossocial, reparação financeira, acompanhamento das investigações e direito à memória de seus filhos e filhas. Se o Estado falhou ao violentar, tem ainda falhado diariamente ao negar esses direitos. Mais uma vez, o pobre só se lasca. É preciso que o Estado seja responsabilizado por essas perdas. E, para que isso aconteça, é necessário que os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo façam sua parte e deem prioridade na pauta para projetos de lei voltados para as vítimas do Estado. A seguir, listamos algumas iniciativas legislativas que consideramos de extrema urgência para reduzir a violência policial e garantir melhorias nas investigações e assistências aos familiares. Primeiro aqui, é a aprovação do Projeto Lei nº 122, de 2015, que determina o afastamento imediato de policiais que já respondam a processos na Justiça e dispõem sobre os procedimentos que devam ser adotados pela autoridade policial nas ocorrências de autos de resistência. Que a gente sabe que não é o que acontece. Que vários casos de morte por policiais são abafados pelo próprio Estado. E a maioria desses policiais não são afastados. Eles continuam trabalhando como se estivesse tudo ok. Criação de um Fundo Estadual de Reparação Econômica, Psíquica e Social aos Familiares por parte do Estado. Inspirado na proposta de criação de um Fundo Nacional de Assistência às Vítimas de Crimes Violentos, conforme o Projeto de Lei nº 3.503, barra 4, que tramita à Câmara Federal, solicita-se ainda a instalação de um grupo de trabalho vinculado à presidência na Carta e composto prioritariamente por mães e familiares de vítimas, bem como por representantes de movimentos de mulheres negras e de juventudes negras com prazo de 40 dias para a redação inicial da proposta. Contamos com o apoio dos senhores deputados para que nossa luta possa ressoar efetivamente nas comissões e no plenário desta Casa, de modo que o Legislativo cumpra seu papel e contribua para mudanças positivas nas políticas públicas de segurança e assistência voltadas para o povo negro, pobre e favelado. Aguardamos um retorno mais breve possível para que possamos prosseguir neste importante diálogo em prol dos familiares de vítimas da violência do Estado. Cordialmente. Aí todas são grupos, certo? De assistências, associações, enfim. Assinado aí. Vocês estão vendo que a estrutura da Carta Aberta é a mesma estrutura da Carta Pessoal. A única diferença é que ela não é voltada para a única pessoa de fato. Ela é uma carta aberta que pode ser lida, não é pessoal, é uma carta que é aberta para todos. Certo? Mas estão vendo, né? Como ele começou, colocando a data, o local, e a assinatura cordialmente, atenciosamente, fulano, 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 fulano. Pronto. Certo? E como atividade, a gente vai fazer a página 154, tá? Que aqui no presencial os meninos já fizeram e a gente vai fazer uma correção agora. Então, vocês aí no online, acompanhem os comentários da atividade, tá? Vamos lá. De olho nas características do gênero. Primeira questão. Quem escreve a carta? Mulheres negras. Mulheres negras de São Paulo. Isso, beleza. E para quem a carta foi escrita? Para os deputados estaduais de São Paulo. Massa, muito bem. E a terceira questão, o que está sendo solicitado na carta? Apoie a agilidade na votação de projetos de lei para diminuir a violência policial e garantir a violência policial. Apoie a agilidade na votação de projetos de lei para diminuir a violência policial e garantir os direitos de assistência às famílias das vítimas. É isso mesmo. Isso, muito bom. E a quarta questão, indique dos argumentos abaixo aqueles que foram usados na carta para fortalecer a solicitação. Eu vou lendo e vocês vão dizendo é esse sim, é esse não, certo? Então, vamos lá. No item A, os sentimentos das famílias, das vítimas de violência policial? Não. Sim, gente. O que ele mais fala é justamente sobre os sentimentos das famílias que ficam, das mães que perderam seus filhos, justamente a assistência que não é dada nem psicológica, nem financeira, nem social, de nenhuma forma. Então, um dos embasamentos aqui dos argumentos dela é justamente o incentimento das famílias que ficam. É por isso que ele pediu apoio às famílias das vítimas. Então, lógico que o sentimento aqui ele vai estar envolvido, certo? Então, o item A, vocês vão copiar, certo? O completinho, o item. Tá? Item B, o número de vítimas da violência policial em São Paulo em um período de... em um período do ano de 2017? Sim. Sim, o item B, sim. Item C, a boa qualidade da assistência das famílias das vítimas? De forma alguma. Item D, a ausência de assistência às famílias das vítimas? Sim. E o item E, a existência de um projeto de lei que afasta das ruas policiais que respondam a processo judiciário e a orientação da conduta da autoridade policial nos casos de autos e resistência? Não. Não, não, não. Claro que sim, gente. É mesmo, né? Falando sobre... Ele cita exatamente esse termo. Ele tem que progredir tanto. Ele tem que falar a ausência. É a gente que violou de novo. Certo? Eu falei ausência, não foi? Foi. É a existência. Perdão, 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 perdão. Certo? alternativas A, B, D e E. Certo? Copiem eles completos. A, B, D e E. Não. Quinta questão. A solicitação feita na carta trata de um problema individual ou social? Social. Por quê? Porque a solicitação é a solicitação. A solicitação é a solicitação. das pessoas e é o sofrimento das vidas dos familiares. De várias famílias, né? No caso. Então, isso de fato é um problema social. Não individual. Tá? E a sexta questão. O que você pensa a respeito da solicitação feita nesta carta? Justifique seu posicionamento. Aqui. Aqui é uma resposta inteiramente pessoal. Certo? Mas, antes de mais nada, tentem colocar em pauta aqui o mínimo de empatia possível pra responder essa questão de se imaginar sendo parte desses familiares. Se fosse alguém da sua família que foi morta cruelmente, é doloroso falar isso, mas é a realidade de muita gente. De gente que perde irmão, que perde namorado, que perde mãe, que perde pai por violência. Que é só um cidadão que não tem nada a ver, se liga? Então, imaginem que essas pessoas, elas tiveram que fazer uma carta de solicitação pra cobrar o óbvio. É o que ele fala, já é uma coisa que é causada pelo Estado e o Estado ainda não faz o mínimo que tem que fazer, que é dar assistência dessas pessoas. Então, é preciso que a gente se movimente, peça apoiadores e tudo pra cobrar o Estado de fazer o que ele tem que fazer, que é o mínimo, se liga? E é o que a gente vive nesse país, gente. De que a gente tem que estar constantemente reivindicando direitos básicos que estão dentro do diálogo da Constituição, que é pra todo mundo, mas que não é garantido. E a gente tem que fazer essas coisas pra poder ter o mínimo garantido. Certo? Então, eu queria ouvir de algumas pessoas. E a sétima questão, que movimento argumentativo é mais evidente nessa carta aberta? E por quê? O movimento de aprovação. Isso, o movimento de aprovação. E por quê? Porque as pessoas que fazem a carta, elas usam argumentos para reforçar. Isso, reforçar a sua reivindicação, tá? Só que um pote aqui quer reforçar a sua reivindicação. Então, por quê? Porque as pessoas e organizações que assinam essa carta, elas usam argumentos para reforçar a sua reivindicação. Certo? Então, a sua reivindicação aqui é baseada nos seus argumentos. Então, você precisa, de fato, ter argumentos e bons argumentos para poder reivindicar o que está na sua carta. Certo? Então, meninos do ensino remoto, lembrando que, como sempre, a atividade é somente resposta, certo? E que vocês vão fazer no caderno, vão me enviar pelo Google Classes. Nunca esqueçam que o que eu mais cobro nas atividades é ter data e ter página da atividade, beleza? Então, qualquer dúvida que tiveram, me mandem mensagem. No mais, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!